Porto de Alta Competição O espaço onde os atletas colocam as ideias no centro do discurso e a cidade no centro do coração. Um podcast da Ágora, cultura e desporto do Porto. Numa família de vôlejadores, com gerações a percorrerem várias milhas, seria complicado fugir a um destino aparentemente traçado. Tudo começou por ver os mais velhos seguirem por mares, já antes navegados, mas a herança não foi pesada o suficiente para se afastar dela. Muito pelo contrário. Com os irmãos, entrou o barco adentro e nunca mais de lá saiu. Diogo Costa é vôlejador, um dos nomes em destaque na modalidade em Portugal. Já representou o país em Tóquio, nos Jogos Olímpicos de 2021, carregou o orgulho de um povo e partilhou-o com o mundo. Num país de mar, numa costa a perder de vista, talvez o investimento não seja o desejado. Tem viajado pelo mundo, à procura dos ansiados prémios, porque luta sempre que entra no mar. Não tem medo. Sabe que o que trará desse mar é muito mais do que aquilo que leva quando entra em competição. Sabes que uma das minhas primeiras memórias que eu tenho de quando era pequeno e na escola primária era de fazer barquinhos de papel, em que se pegavam o papel e nos ensinavam a fazer uma espécie de origami. E eu nunca consegui fazer o barco de papel, porque eu nunca consegui virar o papel ao ponto de ele ficar perfeito. Tu lembras-te de começar a fazer barcos de papel quando eras mais pequeno e de ter sido aí que olhaste o barco e o mar de outra forma? Ou começou tudo de outra história, Diogo? Acho que começou tudo de outra história, sinceramente. Eu nunca fui bom com os barquinhos de papel também. Acho que nunca consegui fazer um direito. Começou mais mesmo na água com os meus irmãos. Nós somos seis irmãos, os três mais velhos e os três mais novos, eu sou o mais novo. E os três mais novos começamos a andar a fazer vela em Leça, no Saveá. E acho que começou tudo aí. Eu era muito pequena, tinha cinco ou seis anos. Mas, como fomos todos os três juntos, nós somos muito próximos de idade. E fomos os três juntos e começámos logo os três juntos. Foi mais fácil então? Porque os mais velhos já tinham ido primeiro, portanto os mais novos, quando foram, já tinham... Não, os mais velhos não estão nada ligados à vela, por acaso. Não é que seja uma tradição de família, como há famílias... Mesmo aqui no Porto ou em Lisboa, há muitas das famílias de tradição do desporto. A nossa família não tem assim grande tradição. Acho que começou tudo... O meu pai começou a ter aulas, acho que nós éramos recém-nascidos. E a minha mãe, sim, teve aulas quando era muito nova, mas foi assim algo nada de outro mundo. E depois nós os três, sim, começámos a andar à vela. Depois a Maria, que era a mais velha dos três mais novos, assim que saiu para aí aos 18 anos e eu e o Pedro depois continuámos até mais tarde. E ainda continuam. Exato. E ainda continuam. Mas então, vives perto do mar? Sim, isso sim. Isso ajudou também? Isso ajudou também? Ajudou, sim. Ajuda sempre a ver o mar e não é quase que a lembrar, mas a forçar-nos um bocadinho, mesmo nos dias piores, ainda mesmo. Lembras-te dessa primeira experiência, então, com 5, 6 anos, quando entraste no barco e entraste para o mar? Qual é que é a sensação que se tem? É porque se entra para uma imensidão, enfim, aquilo não tem fim, não é? Sim, não me lembro porque eu tenho uma memória bastante má, mas é isso a sensação. E eu acho, hoje em dia, os barcos comuns que nós temos ainda vão, ou que nós temos ideia, ainda vão na água e ainda se ouve a água até no barco, mas os barcos do futuro, entre aspas, que já se usam hoje em dia, já andam fora de água e aí sim é completamente diferente. Já não se ouve nada e só antes fomos sozinhos e é uma sensação... Eu gosto muito de ir para sítios em que estou a ver pessoas a fazer coisas e eu estou parado, parece que estou parado no tempo. É um bocadinho assim, parece que nós estamos parados no tempo e a sensação é... Mas prefere essa sensação do barco do futuro ou do barco do passado em que a água ainda bate e ainda tens esta... Ainda te sentes a tremer quase como se o barco fizesse parte integrante da ondulação e do mar. Eu prefiro... Ou seja, para navegar em si, prefiro a sensação dos barcos... Do futuro. Dos barcos mais recentes. Ah, os mais recentes, ok. Ou seja, dos futuros, sim. Mas para fazer competições, prefiro sem dúvida os barcos que eu ando que são barcos mais lentos então dá para andarmos mais perto dos outros barcos e eu digo sempre que há vários tipos de vovejadores os vovejadores que gostam é de reatas oceânicas que quase que não se vê o outro barco ou que não se vê literalmente e que passado para aí 5 ou 6 dias ou 2 semanas eles voltam a saber todos na chegada e depois ninguém sabe quem é quem ou não sabem, mas não veem e depois há mais o tipo de vovejadores de barcos com contacto e que gostam é de... não é como as lutas que é um contra um diretamente mas é contacto entre os barcos nós fazemos regatas com mais barcos e eu gosto mais dessa proximidade entre os barcos e esses barcos mais rápidos ao serem tão rápidos é um bocado mais difícil criar essa proximidade É que se pronunciarmos isto a um campo de futebol, vamos imaginar os barcos são os jogadores de futebol mas estão espalhados num campo infinito quase, não é? Sim, nós temos certas limitações de campo e temos sempre boias para rondar mas na mesma, os barcos assim mais rápidos têm um campo maior, não é? e não se encontram quase então não é tão giro de fazer regatas mas a sensação é espetacular Primeira competição, quando é que tudo começou? quando é que tu percebeste que de mero curioso passas a aprendiz passas a conhecer bem as técnicas e passas a entrar em competição como é que isto se deu? Eu acho que não foi uma competição em si eu não me lembro muito bem, sinceramente É tal questão da memória que dizias atrás, não é? Mas acho que foram várias coisas foram passando os anos e as etapas foram aparecendo começou tudo nos otimistas como qualquer pessoa que começa na vela assim mais nova nos otimistas fui aquilo na minha altura havia duas divisões no fundo hoje em dia já não há mas eu estava na segunda divisão depois só o primeiro dessa divisão é que é o nacional eu não fiquei em primeiro passei, como fiquei em segundo dessa divisão tentei-me apurar pela primeira divisão digamos assim e consegui-me apurar depois lá nos otimistas fui vai cinco, salvo erro cinco nacionais campeonatos nacionais no último lá consegui ir ao campeonato do mundo foi o meu último campeonato dessa classe depois passei para os 4.20 que é uma classe já em dupla com o meu irmão, com o Pedro aí achámos que não valia a pena passar para as classes olímpicas sem conseguir fazer um muito bom resultado na classe pré-olímpica e então nós andamos quatro anos de 4.20 nos dois últimos anos começamos a fazer um bocado mais profissionalmente a coisa e ganhámos o nacional nos três últimos anos e depois ganhámos o mundial no quarto ano e aí sim passámos para a classe olímpica e pronto e já nos tornámos mesmo profissionais e já foram aos Jogos Olímpicos sim sim em 2021 exato beneficiámos um bocadinho aqui desta paragem toda da pandemia porque tivemos mais tempo toda a gente teve mais tempo para treinar mas nós éramos novos na classe e éramos os mais novos todos nos Jogos e sim essa paragem beneficiou-nos muito como é que foi essa experiência em 2021? essa experiência imagino que para qualquer atleta é chegar ao Olimpo Olimpíadas Olimpo é chegar lá cima a um topo em que enfim há uma panóplia de atletas de todo o mundo que se encontram ali no mesmo espaço sim sim eu acho que foi um pouco lá está nós a campanha passada foi um bocado atripuada na primeira metade da campanha nós não estávamos nem perto quando nos consegui qualificar ou no princípio princípio talvez mas depois foi bastante mal essa segunda metade e depois no último ano desde que se fecharam as fronteiras depois voltaram a abrir e tal aí sim conseguimos dar um salto de qualitativo muito grande então acho que os Jogos foi um bocado não é que não tivéssemos à espera mas foi um bocado tudo eipa espetacular e não vivemos mesmo a questão também foram jogos diferentes eu hoje em dia vejo os Jogos de Paris que ainda não estamos nós qualificados mas já está já está a classe qualificada e o país que vejo os Jogos como é realmente um o evento de todos dos quatro anos enquanto na campanha de Tóquio quase que o evento foi o Mundial de 2021 que ficamos em segundo e que nos conseguimos qualificar quase que fizemos o último ano e meio foi a preparar esse campeonato e não foi a preparar os Jogos os Jogos foi só foi quase como eu vejo como quase como um bónus e agora agora mais tarde já para os segundos já vejo como realmente é o fim destes quatro anos ou três anos neste caso de preparação é a prova que é preciso estar a fundo é como se fosse um ciclo ou seja é como se trabalhassem em ciclos de quatro anos de quatro em quatro anos há uma prova há um momento em que vocês têm que estar presentes e é também com essa missão não é única mas também é com essa missão que trabalham diariamente e é uma sensação no final de contas são muito limitadas as vezes que nós vamos lá enquanto o Mundial acontece todos os anos os Jogos é de quatro em quatro anos e uma pessoa normal iria um, dois, três se calhar há um jogador que tem acho que é o português com mais participações olímpicas que foi a sete mas não é nada comum ou seja o comum no velejador normal é ir a três para aí ou seja são muito limitadas e é é preciso estar a fundo nas vezes que vamos lá não é? Fala um bocadinho do teu dia de trabalho ou melhor o teu dia de trabalho neste na modalidade os teus treinos que horas é que as fases que restrições é que existem para percebermos um bocadinho como é que é a vida de um velejador de um atleta? acho que a vida de um velejador muda muito porque as dez modalidades são muito diferentes a minha o meu dia em si acordo normalmente nós fazemos ou treino de manhã ou então vamos ao ginásio ou treino de mar de manhã ou vamos ao ginásio e treino de mar à tarde ora se escolhemos um treino quando usas no plural é porque fazes com o teu irmão? não agora já não faço com o Pedro já faço com uma rapariga porque em classe entretanto passou para mista ok e então se for um treino à tarde por exemplo costumamos ir ao ginásio de manhã depois antes de ir para a água temos uma pequena reunião com o treinador e com os outros colegas de equipa que são os outros portugueses decidimos um bocadinho o que é que vamos fazer no dia o que é que o treinador tem em mente e depois vamos para a água fazemos o treino não tem muitas horas não tem horas em concreto não é lá está com o atletismo ou o futebol que é preciso uma hora nós se estiver bom o tempo ficamos até cinco horas se estiver mal fazemos duas horas e vamos embora também tem a ver com o quão desgastante fisicamente é que é porque os nossos treinos dependem muito quando está pouco vento não é desgastante fisicamente então podemos ficar muito tempo se tiver muito vento aí sim já é muito cansativo e não podemos ficar tanto tempo então pronto temos essa variante que é bastante que joga muito com os nossos horários e depois voltamos e normalmente vamos ao ginásio a segunda vez ou fazemos a recuperação em casa e depois tentamos jantar cedo vemos os vídeos dos treinos que também costuma demorar bastante ou antes ou depois de jantar e eu não foi com a psicóloga por acaso mas foi um bocado com a experiência comecei a perceber que há uma hora que tenho mesmo que desligar e que e que me distrair da vela e senão não conseguia dormir sequer claro claro isso também faz parte pensar que a vida tem mais para além da vela porque caso contrário seria quase uma obsessão não é? Sim mas para nós é um bocado complicado porque nós nunca treinamos em casa nós tentamos sempre como o nosso dia é assim muito imprevisível estar em casa e treinar em casa é um bocado ingrato porque depois queremos fazer mais coisas queremos estar com os amigos com a família etc e quase que não se tivermos que marcar uma hora estamos o dia todo a pensar isto não pode atrasar porque tenho aquilo não posso ficar mais tempo na água porque tenho aquilo não sei o que então quase que saímos daqui um bocado também pelas condições meteorológicas por treinar em sítios agora estamos a treinar em Marsella porque os jogos olímpicos não sei lá para nos habituarmos às ondas às correntes ao vento e tudo mas também para fugir um bocado destas coisas da imprevisibilidade do dia o apoio familiar tem sido uma constante de toda a gente com quem falamos no que diz respeito a atletas de alta competição como é o teu caso tu também sentes isto ou seja desde os 5 anos em que tu decidiste experimentar até hoje a base familiar é fundamental para que tudo isto dê certo sim os meus pais acho que é mais isso é mais no princípio quando os meus pais apoiavam-nos em tudo em mais alguma coisa e foram a ver as nossas competições a muitos sítios e sempre podiam iam ver e acompanhavam-nos muito principalmente quando éramos mais nós depois quando nós começamos a ficar mais profissionais acho que eles a última vez que terão ido assim a uma recata mesmo foi foi no primeiro ano que comecei com o Pedro nesta classe olímpica que estou e que eles foram a palma a palma para aí três dias e depois disseram o vosso dia é muito complicado não tem tempo para nós não vale a pena voltar foram passear para o outro lado e não voltaram então já não têm acompanhado tanto um bocadinho para desgosto meu que às vezes gostava que eles fossem mais mas mas por outro lado tudo sempre que temos algum problema ajudam-nos sempre ou seja problema com tudo quer seja desabafo quer seja logística também ajudam muito o que é que seja e também a vela é um desporto que é preciso pôr muito investimento principalmente no princípio que nós tivemos a sorte e o Pedro tivemos a sorte que os nossos pais investiram muito no princípio na nossa formação e que o princípio que foi até há dois cinco anos só é que deixaram mas mas entretanto pronto nós lançámos-nos nisto e já não foi preciso mas sim sempre ajudaram muito e depois também entraram outros patrocínios que nos têm acompanhado até hoje são muito importantes mas pronto a parte da família é muito importante a parte dos amigos também nós temos um bocado uma vida chata nisto porque nunca estamos cá para nada ou seja se alguém te convida se alguém te manda um WhatsApp para te dizer queres ir tomar um café ou queres ir sair à noite ou queres ir jantar ou queres ir ao cinema é provável que não seja a resposta mais usual é o que há mais sim é estarmos em grupos e as pessoas combinarem e às vezes já nem contam connosco e de repente eu digo ah pá olha eu consigo ir e de repente espetacular quando percebem que tu estás cá então vai a uma festa sim quando estou cá normalmente estou cá uma semana normalmente não não costumo agora por acaso tenho ficado mais por casa mas não costumo parar muito em casa entre amigos atividades e tudo o que tenho pendente digamos assim mas são uma parte muito importante acho que agora cada vez mais eu percebo que é preciso desconectar um bocado da vela e cada vez mais percebo que os amigos são essa parte importante que nos deixa sair pelo menos da vela profissional mesmo que não seja sair da vela em si digo sair da vela profissional como é que tu encaras o facto de uma cidade que também é uma cidade de mar cidade de rio e de mar também apoiar os atletas de alta competição como está a apoiar diferentes vertentes como é que tu encaras este na realidade este investimento que se está a fazer no futuro acho muito importante nós às vezes pensamos pá vela é um desporto realmente caro não sei o que mas há uma semana eu estava lá em Lisboa com o Jorge Fonseca que fez a medalha de bronze em Tóquio ele estava-me a dizer que também gastam mais do que o comitê olímpico lhes dá ou seja o desporto de alta rendimento é realmente uma coisa cara e é transversal às modalidades ou seja todas as modalidades têm um custo brutal quer sejam treinadores há modalidades que precisam mais de fisioterapeutas há modalidades que precisam mais de preparadores físicos treinadores especialistas o que é que seja mas todas as modalidades são caras e às vezes nós temos em Portugal temos muito não é em Portugal o desporto em geral é muito primeiro mostra o cobalos e depois nós apoiamos e isso é uma coisa completamente errada a meu ver que é preciso ok financeiramente não dá para apoiar toda a gente não é lógico mas apoiar com os critérios que o Porto lançou por exemplo e conseguir apoiar os desportistas todos que o Porto conseguiu apoiar é importantíssimo e acho que sinceramente devia ser uma 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 campanha que as outras câmaras também também deviam tentar implementar porque realmente dá uma ajuda brutal a vela pode ser feita só de forma solitária ou a pares ou em grupos qual é que é a modalidade que tu preferes? ou a pares ou em grupos eu não gosto muito de andar só assim com a música mas já experimentaste nunca experimentaste nunca sim nos otimistas na primeira classe que andei é sozinho mas gosto mais do desporto em equipa gosto mais de não é ajudar mas é entreajuda o companheirismo adoro a parte de ser profissional dentro do barco deixar conseguir deixar as emoções do lado e ser mesmo profissional e conseguir ter uma uma comunicação como estrita profissional acho que essa parte é espetacular e vejo os vídeos dos profissionais mesmo disto e é incrível a parte da comunicação deles então é uma coisa que me fascina e ver o quão profissionais é que as pessoas são e acho que sozinho claro conseguimos chegar a esse nível de profissionalidade mas mas não há comunicação não é? porque com quem vamos falar? Para fechar vou deixar-te um desafio que me digas uma coisa que a vela te trouxe de bom para a tua vida e que te trouxe de mal consegues fazer este exercício? não sei se são as coisas mais importantes mas acho que a vela me trouxe de bom a frieza de olhar para as coisas não é quase que parar no tempo e olhar mas eu gosto quando tem um problema quando tem assim algum desafio tento olhar parar um bocado tentar olhar com frieza com o mais distante possível acho que a vela me ajudou muito nisso também me ajudou muito a ser desenrascado há um problema e tentar solucioná-lo de maneira desenrascada e uma coisa má ou menos boa é a parte de estar fora é a parte de tudo o que é vida pessoal fica para trás ou seja eu vejo amigos meus que já namoram há não sei quantos anos já estão já vivem com as namoradas e tudo e acho que a parte menos boa é estar tanto tempo fora que não se consegue manter uma relação com uma namorada não se consegue ou seja parece que a vida pessoal fica um bocado parada no tempo desde antes de começar mesmo profissionalmente mas depois pronto não paramos no tempo então acho que quando acabar isto vai voltar vai voltar tudo ao normal mas hoje em dia penso que é isso a parte pior é essa parte da vida pessoal estar tempo com os pais com a avó não sei o que e se algum dia se calhar vou pensar que devia ter estado mais tempo em casa mas pronto agora é o que é e já está porto de alta competição um podcast da ágora cultura e desporto do porto o som é o que é Obrigado.